São Filipe São Filipe No meu peito um bocadinho Andei por muitos caminhos Saudades senti do calor dos teus carinhos Sombreiro a olhar A praia a me bronzear E o rio Cavaco a se espreguiçar Quem fica a molir Acaxia meu perfumar E o meu nacional sempre a teimar Matrindindes Por trás do Dakota E o Corinthians Onde eu ia namorar E a Ruca E a Ruca Lembra o azucareiro Meu dinheiro Não chega pra te pagar Te deixei pequenininho Levando de ti No meu peito um bocadinho Andei por muitos caminhos Saudades senti do calor dos teus carinhos Sombreiro a olhar A praia a me bronzear E o rio Cavaco a se espreguiçar Quem fica a molir Acaxia meu perfumar E o meu nacional sempre a teimar Gua la 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 com vaca Gua la 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 Gua la 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 com vaca Gua la 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 Gua la 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 com vaca Gua la 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 Gua la 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 com vaca Gua la 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 A Pitanga A Pitanga Y a Mangá de Buda Tambarino Com cinza saborear De tardinha De tardinha Com boio apitando Acenando Conversas de descansar Te deixei pequenininho Levando de ti No meu peito um bocadinho Andei por muitos caminhos Saudades senti Do calor dos teus carinhos Sombreiro a olhar A praia me enronsear E o rio cabaco a se espreguiçar Benfica a pulir Acá se a me perfumar E o meu nacional sempre a teimar Walalalala Com vaca, com vaca Com vaca